Música Tutorial de como encaixar a bola rasteira Vou perguntar ao Lucas se ele sabe Como é que faz o encaixe da bola rasteira? Você vai com a mão por baixo e uma por cima Perfeito, vamos mostrar isso agora? Vamos Observe que ao cair O atleta dobra o joelho do lado da queda Para facilitar o apoio Mais um Para você ver melhor Depois só deixa o corpo cair Porque você não precisa ficar pulando igual uma perereca Agora com força para ver se ele aprendeu Aprendeu a mão Oof Aprendeu a mão Oof Aprendeu a mão Aprendeu a mão